Boa noite, amigos. Aqui o Sábio Matheus Chiburso, do canal Cicatom. Os nossos amigos aqui nos perguntaram, nos pediram para fazer um vídeo sobre quais são os erros do nacionalismo brasileiro. Bem, em primeiro lugar, você tem as alianças que eles fizeram e que eles fazem. Porque o nacionalismo brasileiro, por muito tempo, ele caiu no discurso terceiro-mundístico. E no discurso terceiro-mundista, você tem uma aliança com o comunismo contra o capitalismo. Agora, qual é o problema? É que o comunismo só é oposição ao capitalismo no que o capitalismo tem de bom. E o comunismo é uma forma extrema de internacionalismo, que não necessariamente tem os melhores interesses das pessoas que são das várias nações em mente. Tanto que a União Soviética, ela sempre fez com as várias nações pequenas e mais fracas o que estavam no seu poder. O que quiseram? O que eles quis? Porque, no fim das contas, essa é uma aliança muito desigual. Porque a esquerda está sempre de acordo com a direita em muitas das piores coisas. Ainda mais hoje. O outro problema central é o seguinte. É porque, vejam bem. O nacionalismo brasileiro, ele é um nacionalismo que é de origem globalista. E muitas vezes é um nacionalismo que, nas suas várias formas, se aliou ao globalismo. Atenção. Nacionalismo e globalismo não são completamente incompatíveis. E muitos nacionalismos são, inclusive, criados pelo globalismo. Inúmeros. Por exemplo, essas revoluções de 1848 são invenção da maçonaria. A maioria dos nacionalismos são criação do próprio globalismo. Então, uma coisa não tem nada a ver... O nacionalismo não necessariamente será uma resistência ao globalismo. No caso do Brasil, o nacionalismo brasileiro, muitas vezes, principalmente o nacionalismo oficial, que é essa síntese entre positivismo e nacional desenvolvimento, e não foi favorável aos interesses do globalismo. Por exemplo, foi o Getúlio Vargas, ajudou o Brasil a criar... Getúlio Vargas foi uma força fundamental para a criação da ONU. Ele levou milhares de brasileiros para morrer lá na Itália. Força expedicionada brasileira. Ou seja, você não pode dizer que é uma força hostil ao internacionalismo de maneira alguma. Os militares, por exemplo, eles implantaram no Brasil o plano Kissinger, controle de natalidade em massa. Ou seja, o nacionalismo também não é incompatível com o globalismo, e o nacionalismo brasileiro escolheu se aliar com os globalistas. Esses militares positivistas brasileiros são um caso clássico disso. Mas aí você entra na principal razão, que é o conteúdo do nacionalismo brasileiro. Porque o nacionalismo brasileiro, ao contrário de outros nacionalismos, ele não toma como... Ele não toma de modo algum como elemento unificador da nação brasileira, o logos. A história brasileira, a cultura brasileira, isso é algo irrelevante, isso é algo muito flexível. O que é que ele toma como união? Tem, ao menos, o fim da monarquia. A natureza. Veja que a monarquia, o império era, naquele momento, a monarquia era a história do Brasil. A coroa portuguesa, a vocação portuguesa, a vocação do Brasil como última esperança, etc. Aí você tem aquele símbolo, a casa de Bragança, a bandeira brasileira. A lisonja amarela sobre o retângulo verde das casas de Rabisburgo e Bragança. O que é que os nacionalistas positivistas fazem? Nós vamos reconceitualizar a bandeira do Brasil. Então nós vamos dizer que o verde são as matas brasileiras e o amarelo é o nosso ouro, ou seja, a natureza do Brasil. Então o nacionalismo brasileiro é um nacionalismo que troca a história pela natureza. Qual é a relação entre a natureza do Brasil e a nação brasileira ou o povo brasileiro? Nenhum. Então o nacionalismo brasileiro se tornou um nacionalismo que, ao invés de ir para o alto, para o alto, para o rumo ao Logos, vai para o baixo, vai para o sensível. Então o Getúlio Vargas e antes dele, que isso já estava antes na semana de arte moderna, criaram um nacionalismo cujas expressões maiores são as expressões sensualistas e animalistas. Isso seria a cultura do povo brasileiro, o imediato, o resultado é que acabou virando um nacionalismo fiduciário. É um nacionalismo que, na verdade, só se importa com a defesa do que é nosso. Os nacionalistas brasileiros acham, genuinamente, que a nação é uma fidúcia da qual o povo brasileiro, cada brasileiro seria um beneficiário. Isso é a nação brasileira. Esse nacionalismo brasileiro, em geral, virou um nacionalismo de herdeiros preguiçosos, que acham que o legado se resume ao dinheiro, a um patrimônio. O nacionalismo brasileiro é como um herdeiro preguiçoso, que não pensa em nada, despreza os pais e vive à procura do espólio dos pais. É por isso que eles têm essa obsessão por estatais, a qualquer custo. É nisso que gira em torno do nacionalismo brasileiro. Ou seja, é uma piada. Agora, eu falo para a república, mas essas tendências já haviam antes. Esse negócio da minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam, como lá. Salve o engano, salve o engano, salve o engano desse poema. Já havia essa tendência antes da república. O próprio hino nacional é que ele é um hino que é muito bonito, que já faz parte da história do Brasil, mas que é um hino que ele só fala da natureza do Brasil, as margens plácidas. Ele fala muito mais na natureza do que na história. Daí você vê que tem muitos nacionalistas que eles estão agora indo a coisas que não tem nada a ver com a história do Brasil, como por exemplo a igreja ortodoxa. Aliás, muitos nacionalismos são miméticos, o brasileiro é um deles. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Um forte abraço a todos e até logo.